Fala aí gente, tudo bem? Pra você que não é assinante do canal do professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo. Pra você que já é assinante do nosso canal, seja muito bem-vindo novamente. Eu queria conversar rapidamente sobre algumas dicas pra escolha do tema do seu TCC. Eu sei que isso é uma angústia muito comum. Então, já tem um outro vídeo mais trabalhado, mais específico, falando sobre a escolha do tema. Mas eu queria dar uma dica muito rápida. Pensa o seguinte, dentro da sua profissão, dentro da sua área de formação, no que você gostaria de trabalhar? Em qual área você gostaria de trabalhar? Vou dar um exemplo dentro da minha realidade e aí, claro, você faz as devidas adaptações pra sua realidade. Eu dou aula no curso de pedagogia. E aí eu viro pro meu aluno e digo assim, aonde você gostaria de trabalhar enquanto pedagogo? Ah, eu gostaria de trabalhar com pedagogo no hospital, com pedagogia hospitalar. Então faça o seu TCC na área da pedagogia hospitalar, de forma com que quando você for apresentar o seu currículo, eles possam ver ali a tua formação e o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? Olha, eu já estudo isso. Eu já fiz uma produção, já fiz pesquisa, já escrevi sobre isso. Um outro exemplo, eu quero trabalhar, sei lá, na área de inclusão. Bom, então faça o seu TCC na área de inclusão, que é uma área enorme, mas de forma com que você coloque isso no seu currículo e eu tenho exemplos concretos pra demonstrar de que várias pessoas que eu conheço que fizeram o TCC na área de inclusão foram contratadas por ONG, foram contratadas em colégios particulares justamente por ter esse diferencial. Mesma coisa na área da alfabetização. Não, eu quero ser professor alfabetizador ali de primeiro, segundo ano. Faça, coloque esse diferencial no seu currículo. Coloque que você quer ser um alfabetizador, pra que quando você vá pra uma entrevista, você tenha inclusive um bom embasamento pra poder pleitear essa vaga. E a mesma coisa acontece em todas as áreas de estudo, em todas as profissões. Se você é da área do direito, em qual área que você gostaria de trabalhar, faça um TCC na sua área, na área que você gostaria de atuar. Tente pensar há 5, 10 anos, como que você gostaria de ser reconhecido no mercado. E comece agora na graduação com o seu primeiro TCC, colocando ali os seus primeiros estudos sobre esse tema que você vai se especializar. Ok? Muito obrigado pelas dúvidas, pelas sugestões. Isso é muito importante pra mim. É a partir dessas dúvidas, a partir dessas sugestões, que eu posso fazer outros vídeos pra ajudar você, que me perguntou, e vocês que estão conhecendo os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que, após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.